Música Olá, começa agora mais um Retrato Público, o programa da TV Câmara que fala um pouco sobre a atuação dos parlamentares do Poder Legislativo de Santa Maria. A atuação hoje, vamos falar com a professora Lucie Duartes, a tia da moto, que vai falar um pouco sobre a atuação do seu primeiro mandato, já entrando, já estamos avaliando também o segundo ano do primeiro mandato da vereadora Lucie Duartes. Professora Lucie, a tia da moto, muito prazer em recebê-la mais uma vez no Retrato Público. O prazer é meu, Fabrício, é um prazer realmente estar conversando contigo e passar um pouco para os nossos telespectadores o que nós propusemos a fazer, o que já conseguimos fazer e que ainda estamos em busca de realizações neste um ano e meio, vamos dizer assim, de mandato. Bom, professora Lucie, a senhora vem da educação, já carrega no nome, o nome da vereadora professora Lucie Duartes, a tia da moto. Como é que a senhora avalia esse primeiro mandato, a atuação até agora de maneira geral? Bom, Fabrício, quando eu me lancei nesse desafio que era entrar para a vida política, eu tinha um objetivo. E esse objetivo era direcionado exclusivamente para a educação. Só que tu sabe que quando a gente está aqui, começam a aparecer outras demandas. Mas eu posso te dizer assim, que dentro daquilo que eu me propus, que era o meu carro-chefe, inclusive, da minha campanha, que era transformar em lei as normas de convivência. Isso nós tivemos o prazer de conseguir no primeiro mandato. Hoje nós já temos uma lei que dá uma certa segurança, uma certa responsabilidade maior à família, ao adolescente, e um amparo aos nossos professores. Claro que quando nós aprovamos essa lei, nós somos provocadas pelo Ministério Público. que nós estávamos fazendo uma lei que vinha de encontro a pensar só no professor. E onde é que ficava o meu estudante, o meu aluno, que também precisava desse apoio. E com certeza não tiro nem um pouquinho da razão da promotoria quando me provocou. E aí nós conseguimos também criar paralelo à lei das normas de convivência, a lei das práticas restaurativas dentro das escolas municipais. Por que isso? Porque perante uma lei, nós poderíamos simplesmente transferir um aluno e pronto. Com a complementação das práticas restaurativas, nós só vamos poder fazer uma transferência depois que esgotarem-se todos os recursos que venham em atendimento às necessidades daquele educando. Então, hoje, para você poder, um diretor, um professor, poder transferir um aluno, ele precisa encaminhar para a psicóloga, encaminhar para a Praem, encaminhar para a Capizinho, todo o amparo que uma rede de proteção precisa dar. Se nada disso resolver, a transferência não pode ser fabrícia punitiva. Ela tem que ser uma transferência para mudar o ambiente onde aquele adolescente estava inserido para outro ambiente, sempre no intuito de resgatar aquele menino, aquela menina, para o convívio educacional, salutar e com sucesso. A ideia não é que ele pare de estudar. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aí vem a tia da moto. O que é a tia da moto? Por que a tia da moto? A tia da moto é aquela professora que, há 22 anos, sobe numa motocicleta e nem é na garupa. Sobe no lombo mesmo de uma motocicleta e vai nas escolas, vai nas residências, para saber nem por que ele está incomodando. Porque a parte disciplinar nós resolvemos dentro da escola. Nós vamos na casa, eu vou na casa do aluno, da família do aluno, para saber por que ele não está indo à escola. Qual o motivo que levou ele a parar de estudar? Para trazê-lo de volta aos bancos escolares. E aí a gente monta uma estrutura em torno daquele menino, daquela menina, que venha sempre com o sucesso. Não é simplesmente voltei porque voltei. Ah, voltei porque a Lucy fez eu voltar. Não, voltei porque a Lucy me convenceu da importância do estudo. O meu filho está voltando, não é porque a Lucy está me ameaçando. A Lucy não ameaça ninguém. O meu filho está voltando porque a Lucy conseguiu fazer nós entender que se ele não tiver uma vida escolar atenta, uma vida escolar que traga benefício, hoje com educação já é difícil, com estudo já é difícil. Fabrício, aí tu imagina uma criança, um adolescente, que não concluiu nenhum ensino fundamental. O que vamos esperar? Muitas vezes parte do próprio estudante, do próprio aluno, né? Mas também tem a contrapartida dos pais, né? Dependendo de onde se vive, em setores de vulnerabilidade social, isso acaba envolvendo também. Nós fizemos uma pesquisa, quando começamos esse trabalho, e encontramos os cinco motivos da evasão escolar. O primeiro deles é a desestrutura familiar. Esse é o primeiro. É pai que se separou e foi embora, é pai que está preso, é mãe que... E aí não tem ninguém, porque tu sabe, tu já foi jovem, nós já fomos jovens, nós soubemos que se não existir uma tensão, um limite, nós perdemos eles. Eu tenho duas meninas e sei o que é isso. Que se não tiver cobrança, não são minhas filhas, como eu digo, eu não gestei elas, mas são do coração. E muito da nossa família hoje é constituída por responsáveis, e não por pai e mãe gestores, e sim por responsáveis, é tio, tia, avó, madrinha, que eu acho errado, é a madrasta, que demais não tem nada, mas é aquela pessoa que está ali dando aquele apoio. Então essa desestrutura familiar é o maior motivo. O segundo é a necessidade de complementação da renda familiar. Aí eles param para trabalhar na borracharia, eles param para capinar um pátio, eles param, as meninas, para ser babá de um. Às vezes, pasmem, ser babá até de filhos, de professores. Só que é professora, mas não é professora da aluna, então não sabe onde é que a aluna estuda. E a aluna mente, porque não é da mesma escola, ela não conhece. Então são assim, são N, esse é o segundo. O terceiro é a drogadição. Que eu vou te dizer, a droga é o câncer da nossa sociedade. Hoje, se nós não trabalharmos intensivamente no combate à drogadição, nós vamos perder os nossos jogos. O quarto, como é que eu vou te dizer assim, é a transição do quinto ano para o sexto. Por quê? Porque no quinto ano ele tem uma professora. Ele tem aquela atenção, aquele carinho. Não fez o tema, eu estou ali no caderno. E quando vai para o sexto ano, no mínimo cinco professores do mesmo dia. No quinto ano, não tem aquele intervalo de bater, de 40, 45 minutos, dá o sinal. Aí eu corro para a porta, se eu puder fugir, eu fujo. No quinto ano. A verdade é a adaptação. E aí, quando começa isso, qual é o primeiro passo? É a reprovação. E no momento que começa a reprovação, começa a defasagem idade séria. Aí um menino que está com 14 anos, no sexto ano, um que está com 12, 13, os interesses são outros. Então, nós precisamos trabalhar urgentemente essa recuperação desse aluno para que ele tenha, conviva com o aluno da mesma idade. Aliás, esse é um trabalho bastante difícil de fazer. Há poucos dias, a senhora passou por um momento delicado também. É, e para te ver, aquele menino que me agrediu, ele tem 14 anos, e estava em que ano? Quinto. Quinto. Já era para estar... Já era para estar terminando. Terminando o ensino fundamental. Então, são coisas que a gente passa, mas assim, não deveria ser normal. Não deveria. Mas para mim já é normal. Já levou três tiros. Quem já foi corrida por ganso. Quem já teve a moto arremessada à distância por um touro. Então, isso aí já é. Claro que não me pegou porque eu fugi, né? Eu deixei a moto, a moto, que vá. Eu não, eu pulei a cerca e deixei a moto. Mas são coisas que a gente passa no dia a dia, e o importante é a gente não desistir. Como é que a senhora analisa essa relação hoje, aluno-professor, nas escolas? Vamos falar do nosso âmbito aqui em Santa Maria. É um retrato do que acontece pelo centro do país, de muitos alunos agredindo professoras, de tendo essa inversão de valores nesse contexto? Maurício, isso já é o cotidiano. De norte a sul, de leste a oeste. Santa Maria temos também. A prova é esse menino, né? Mas ele fez isso comigo. Mas em outras escolas ele já tinha feito com professores, sala de aula. E isso é um contexto quase que diário. Só que a gente tem que entender que nós temos que fazer, nós, enquanto educadores, temos que fazer a outra versão da história. Porque o menino ou a menina que faz isso, ele é rebelde, ele tem algum problema. Nós somos adultos. Nós temos que saber administrar isso. Eu sei que é difícil e jamais vou chegar para um professor, Maurício, um colega meu, e dizer olha, você tem que aceitar. Não. Isto é desumano, isto é antiético, e isto é antiprofissional. Porque o professor não está ali, Maurício. Que isso a gente quer deixar bem claro para os nossos telespectadores. O professor não está ali para educar o aluno. O professor está ali para transmitir conhecimento, para transmitir vivência, para orientar e preparar essa criança, esse adolescente para um convívio salutar em nossa sociedade. E ele não está ali para dar educação. o bom dia, o boa tarde, o com licença, o não dizer palavrão, o não agredir, isso vem da casa. E, Maurício, assim, eu digo muito, a escola é transitória, a família não. Você pega um aluno no ensino fundamental, ele vai para o primeiro ano com seis anos, vamos dizer que ele não reprove nunca. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ele saiu de uma escola de ensino fundamental. Então, ele passou nove anos no convívio comigo, no convívio com as minhas colegas e, como nós falamos, até o quinto ano, no convívio com uma e com a equipe da escola. Do sexto ano, no convívio com nove e a equipe da escola. Depois, ele sai dali e vai de uma escola de ensino fundamental para uma escola de ensino médio. Então, ele passou pelaquele contexto e vai para outro contexto. Agora, na família, ele não passa. Ele vai ser a vida inteira. Teu filho, tua filha, tu vai ser a vida inteira responsável por ele. Eu não posso, eu brinco com as mães e digo para elas, eu não posso quando o meu menino, a minha menina terminou o ensino fundamental, eu bater na casa da minha comadre e dizer para ela, bom, eu já fiz a minha parte, agora tu toma conta, ela é tua afiliada, tu continua. Não. Agora, o professor pode. Eu já fiz a minha parte, está saindo do ensino fundamental, agora a professora Lucie está no médio com a senhora. Nós podemos fazer isso. Só que a família tem que entender que nós precisamos que eles venham para o nosso lado e nunca contra nós. Nunca achar que nós pegamos do pé que nós queremos prejudicar. Não. Mas essas leis vieram no início exatamente para isso. Para ajudar aquele bom aluno, porque tu sabe que o mau aluno atrapalha o bom aluno. Mas eu não posso abandonar o mau aluno. O mau aluno no sentido de não estar conseguindo acompanhar. Mas eu não posso deixar isso aqui do lado. Mas essas duas leis vieram para ajudar o professor, auxiliar o professor e para ajudar o mau aluno, o aluno que apresenta algum tipo de dificuldade e também para ajudar o bom aluno que quer ter condições de prestar atenção no mau aluno. É importante. A educação é sempre um tema muito debatido. Se nós fossemos ficar aqui, nós iríamos falar. Exatamente. Eu até queria que a senhora fizesse uma avaliação de maneira geral sobre a educação em Santa Maria. O que ainda pode melhorar? O que está bom? Qual é a sua avaliação sobre a educação em Santa Maria hoje? Nós temos dois contextos em Santa Maria em relação à educação. A educação municipal e a educação estadual. As duas estão inseridas na mesma cidade. Eu vou te dizer assim, na educação municipal nós temos esse programa que é o que eu coordeno. Nós temos um Paraim que ajuda. Nós temos várias coisas. Na educação estadual não tem nada. Não tem nada. Eles estão realmente desamparados. Mas existe uma rede de atendimento que seria para as escolas municipais e para as escolas estaduais. Para a educação. nem falo na outra área. E essa rede está falha. Essa rede está falha. Ela não atende nem as municipais e muito menos as estaduais. Porque precisa de mais profissionais para dar esta atenção ao estudante. E também, de uma certa maneira, atenção também ao nosso educador. Nós tivemos agora uma nomeação de 277 professores. Sanou um pouco no município. Sanou um pouco sanou. Mas ainda nós precisamos sentar, discutir, avaliar. Eu faço parte de uma Secretaria de Educação. Por isso eu me sinto, Maurício, na liberdade de dizer isso. Porque eu estou lá. Mas eu sou professora. Eu sou há 33 anos professora. Nós precisamos estudar urgentemente uma maneira dos nossos professores terem hora de planejamento. Porque como é que eu vou preparar uma boa aula se eu não tiver um momento de planejamento? E não é planejamento, eu posso planejar em casa. Posso. Posso planejar a prova, o trabalho, o conteúdo, ser ministrado, mas eu não posso planejar a maneira de trabalhar sem o meu colega de noite. Nós saímos de uma escola para a outra correndo. Então como é que nós vamos ter tempo de planejar? E a lei é bem clara. Professora tem direito a quatro horas de planejamento. Então, há, mas, e a folga? Não, não é folga. E quatro horas de planejamento é o que eu vou trabalhar para trabalhar com o meu aluno. Agora, o planejamento pedagógico de uma escola eu tenho que fazer sentada com meus pares. E aí, onde eu vou fazer isso? O aluno tem direito a quatro horas diária? Tem. A LDB deixa bem claro isso. Ah, mas como eu vou fazer isso? Só existe uma maneira de fazer isso. É adequar com professores na escola que não tenham necessidade de participar das reuniões paragógicas. E eles trabalhar com esses alunos. Existe, mas é que a gente sabe enquanto nós estamos vivendo, Maurício, num país, num estado aonde estão fechando escola. estão demitindo professores, estão fechando turmas. Santa Maria ainda está caminhando na contramão de tudo isso. Nós criamos 46 turmas novas. Nós nomeamos 277. Nós, eu digo, município como um todo. Um todo. 277 professores. Nós criamos 592 vagas novas. E nós estamos inaugurando até o final do ano duas escolas e-mails novas. Então, nós estamos correndo contra tudo isso que a gente está vendo. Agora, a gente sabe que para chegarmos a uma educação de qualidade, nós precisamos dar qualidade aos nossos educadores. Eu não vou entrar nem no mérito do aumento salarial, porque não foi, né? Foi a reposição da inflação. E isso foi de tantos professores quanto quanto os funcionários. É obrigação do governo? É. Ah, mas não atrasou, não vai parcelar. É obrigação? É. Mas a gente está vendo o que está acontecendo de Brasil a fora. Temos que cobrar os nossos direitos, com certeza. Mas também não podemos aceitar. Ah, não, ele está pagando em dia, ele não está atrasando. Não, vamos junto. Isso é uma coisa que eu tenho a elogiar ao sindicato municipal. Dar os parabéns às minhas colegas do Simprósio. A maneira com que estão conduzindo essa conversa. Até podemos tocar mais nesse assunto, professora Lucie. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas em seguida a gente volta com mais um Retrato Público. Hoje, a nossa convidada é a vereadora Lucie Duartes, professora Lucie, a tia da moto. A gente vai e volta em seguida. A democracia é um valor universal. Baseado na livre vontade dos povos. De determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou a região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, Participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos de volta com mais um Retrato Público. A nossa convidada hoje é a professora Lucy Duartes, a tia da moto. Estamos falando sobre o seu primeiro mandato, já no segundo ano do primeiro mandato. Professora Lucy, estávamos falando sobre educação, valorização do profissional. Acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Com certeza. Como que a senhora vê hoje? Questão salarial mesmo. Estávamos falando inclusive da atuação do sindicato. Atuação salarial, reposição salarial hoje. Santa Maria é uma das tantas cidades que também não paga o piso salarial para os professores. como é que a senhora vê essa situação hoje? Fabrício, a questão é não paga até por ali. Nós temos que saber separar o que é 20 horas e o que é 40 horas. Esse piso é feito em cima de 20 horas. que no momento de ele ser colocado em prática vai pesar em cima de 20 horas. Claro que Santa Maria já faz em três anos que não dá o índice que o governo federal determinou. mas isso não quer dizer que os nossos professores estão ganhando menos do que o piso. Mas não está ganhando índice. Isso é público e notório. O que eu vou te dizer? Nós temos que continuar lutando para que isso volte a ser colocado. Esse é nosso papel. O sindicato está tendo uma atuação como eu falei no outro bloco exemplar. Mas a prefeitura também está fazendo uma coisa que há muito tempo não era feita. Está aberto o espaço de diálogo e negociações. Eles nunca fecharam as portas nem para debater a questão da hora de planejamento e nem para debater a possibilidade de um aumento maior. Já existe uma equipe montada para conversar para debater a hora de planejamento. Como daqui foi esse o prazo que a prefeitura pediu ao nosso sindicato daqui a uns 20, 30 dias vamos novamente sentar nas mesas de negociações e ver o que é possível. Eu jamais, jamais vou desistir de buscar mais e mais. Nunca além do que a lei permite. Gostaria, né? Quem não gostaria de receber de poder colaborar com o índice de 10%, de 15% que o nosso sindicato pede devido às perdas. Claro que eu gostaria. Todos nós. Mas a gente sabe que isso é quase uma utopia. Mas vamos continuar lutando para aumentar esse índice. Vamos brigar como o nosso sindicato coloca para ajudar na arrecadação do município com tributos. A gente sabe que a inadimplência é muito grande. Então vamos estudar junto uma maneira de Santa Maria ter uma arrecadação maior. E sempre pensando no nosso professor, no nosso funcionário. Com certeza. um dos projetos que a senhora apresentou e que agora é lei municipal que trata sobre os estágios na área da educação. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse projeto de lei que virou lei, né? Que virou lei. Fabrício, o nosso... A contratação de um estagiário ele poderia ser contratado no EMEI, por exemplo. Ele ainda no ensino médio. Quando ele passava para o ensino superior, só depois do segundo semestre. Foi nesse sentido. Se tu pode, enquanto um aluno do ensino médio, ser estagiário numa escola de educação infantil, por que que tu não pode ser estagiário no teu primeiro semestre de pedagogia, de educação física? Onde é que está a diferença? Só que aí entrava a parte da saúde. Tu não pode pegar um aluno do ensino médio e contratá-lo para estagiário na área da saúde. Não pode. A lei não permite. Perfeito. E eu acho ótimo. Mas na educação, pode. Porque ele já tem aquela caminhada. E outra coisa, na área da saúde, tu vai estar lidando com problemas físicos, problemas emocionais. Na área da educação, tu é um auxiliar do professor. Tu vai estar ali para estar ajudando o professor. É uma turma de 20 alunos numa e-mail que não deveria, mas a gente sabe que existe. Tu tem, junto contigo, um estagiário que vai ajudar tu a tomar conta. Nunca na parte pedagógica. Então, é nesse sentido que a gente entrou com esse pedido dessa cláusula da lei que a lei pudesse ser modificada apenas isso. que na área da educação, o estagiário do ensino superior da área que estivesse fazendo estágio, que estivesse fazendo faculdade dentro da área do magistério, poderia, pode, no primeiro semestre ser contratado. E ajuda muito na formação do profissional, porque hoje a grande dificuldade é a prática. Com certeza. Como tem uma coisa que eu acho assim, e a gente pensa também e entrar com um projeto de lei, sugestão, que é em relação ao tempo de estágio. O aluno, o estagiário fica dois anos. Pelo que, depois de dois anos ele não pode renovar. Quando ele está realmente preparado, ele não pode mais. Nós tínhamos, há um tempo atrás, duas, duas instituições que faziam isso. Então, qual era o acerto com a prefeitura? Fico dois anos por uma instituição e automaticamente eu vou para a outra. Fico dois anos na outra, quem estava na outra vem para essa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar muito. Porque, tu queres ver uma coisa, nós temos muito estagiários, cuidadores, com crianças portadoras de necessidade especial. São contratados pelo CIE. Ele fica dois anos com um aluno que é autista. Quando aquele aluno começa a ter confiança nele, quando ele começa a transmitir segurança para aquele aluno, terminou o contrato. E aí é toda uma adaptação para uma criança que já precisa ser adaptada 24 horas do dia. Aí como é que eu vou justificar para a mãe que hoje o estagiário é o Fabrício? E que o ano que vem não vai ser mais o Fabrício, vai ser o José, vai ser a Maria. Ah, mas o meu filho se dá tão bem com o Fabrício. O meu filho adora o Fabrício e o meu filho é uma criança especial. E aí vai perder. É mais uma perda na vida de uma criança que já teve tantas perdas. Então a gente tem que estudar muito isso e tentar modificar também. Bom, além da educação, o vereador Alonso e a senhora também atuam em outras áreas, né, aqui na Câmara de Vereadores. Entre elas foi a Comissão Especial que analisou a lei dos táxis, né. O que a senhora tem como nos dizer para nós desse trabalho da Comissão também, a lei dos táxis, que volta, né, a discussão agora novamente com a questão dos aplicativos, a questão daqueles profissionais que não são os permissionários, né. O que dá para nós falarmos sobre esta parte também? Olha, Fabrício, assim, nós analisamos ponto a ponto. eu como presidente, o vereador Juba e o vereador Daniel Diniz. Fizemos várias visitas em ponto de táxis, chamamos para conversar também o pessoal que estava querendo, o Garupa. Eles vieram, conversaram, os taxistas vieram, nós somos em ponto de táxis e aí ali a gente viu algumas modificações na lei que poderia ser sugerida. Em relação aos aplicativos, a gente não... Ela é ilegal, porque nós temos uma lei. Eles não conseguiram nos convencer que... da legalidade, até porque não compete a nós, isso. O que nós fizemos? E ontem você pode ver na tribuna ou a Ruda colocar isso. Nós fizemos um relatório extenso e entregamos em mãos os três vereadores foram entregar em mãos na época para a secretária Sander Relato, que agora já deve ser, ter sido encaminhado para o secretário, para o coronel Vargas. Ali existe algumas sugestões que não é nossa, que é dos próprios taxistas, que vem para aprimorar o trabalho deles e jamais prejudicá-los. Porque os funcionários, entre aspas, são eles. Quem deu permissão são eles. Quem vai saber a melhor maneira de fazer o atendimento que venha em acordo com as necessidades da população são eles. E a gente fez isso. Agora, o que nós podemos fazer mais? Nós, infelizmente, que a comunidade toda fique bem a par, nós não temos o poder da caneta. Eu vou mudar a lei. Eu vou acrescentar isso. Nós podemos sugerir. Principalmente quando é uma lei que está no executivo. Então, as sugestões nós fizemos. As alternativas a gente ajudou a implantar. Por isso que eu digo assim, Fabrício, eu uso muito assim, o pessoal brinca comigo, tu é oposição, tu é situação. Eu não sou oposição, não sou situação. Eu quero estar ali para ajudar a oposição, porque tem, o meu partido não entrou nem primeiro, não entrou em segundo turno, não. Quem entrou foi a vereadora Lucy em nome do PDT pela comunidade. Se o pessoal do bloco da oposição tem sugestões que venham atender as necessidades, eu estou com eles. se o executivo apresenta alternativas para atender as necessidades da nossa população, eu estou com eles. Porque o que eu quero no meu mandato? Uma coisa só, eu quero ver Santa Maria crescer. Independente de quem vai estar lá, e eu sempre digo, se um dia o meu partido chegar ao poder, eu vou agir da mesma maneira, do mesmo jeito. E dizia, inclusive, para o candidato na época do meu partido, se tu chegar a te eleger, não me convida para ser secretária, porque eu não vou. Porque secretária fica bitolado aquilo que o prefeito permite fazer. E o vereador tem que ter a sua liberdade para defender aquilo que acredita e a defender o povo, não só o que colocou ele ali, mas o povo que hoje depende também da votação de quem ele não colocou. então é nesse sentido, a gente quer somar. No momento que é eleito, acabam-se as diferenças, e acabam-se também, não, eu represento aquele grupo, o grupo A, o grupo B, o grupo C, acaba sendo o prefeito, acaba sendo o vereador de toda a cidade. Até por isso que eu digo, eu entrei com a bandeira, isso está a educação, eu entrei com o meu nicho, a educação, os professores, hoje já não é mais assim, eles são, são, é a minha bandeira, até porque o meu partido da bandeira é a educação, são, é a minha categoria, mas eu não posso esquecer que eu tenho um buraco na rua, que eu tenho uma ponte de caída, que eu tenho uma lâmpada queimada, eu não posso esquecer isso, eu estou aqui para defender o melhor para a comunidade, automaticamente você defendendo o melhor para a comunidade, você vai estar defendendo o melhor para a sua cidade, e essa é a minha função, que é a maneira que eu encontrei de trabalhar. Falando em representações, vereadora Lucy, qual a sua opinião sobre a participação da mulher na política? Hoje, se fala muito na ampliação da participação da mulher, se pede bastante da ampliação, existem cotas, vamos dizer, cotas entre aspas, para as mulheres serem inclusas nas campanhas, pelos partidos, mas mesmo assim a gente vê um número ainda bastante reduzido de mulheres representando representativamente dentro das bancadas. Hoje, dos 21 vereadores, quatro são mulheres. Como é que a senhora vê essa situação? Eu vejo de dois lados. Primeiro, os partidos não valorizam a participação da mulher. Na grande maioria, só procura a mulher para fechar a cota. tem tantas mulheres para tantos homens. Então, se não tiver essa, diminui o número de homens. Então, nós temos que buscar uma mulher só para cumprir a cota. Isso é o maior erro. Segundo, a própria mulher se coloca do lado de fora da política. A própria mulher se coloca de uma maneira que não quer debater a política. E a gente está vendo que se nós fôssemos analisar friamente em relação à população. A população feminina é muito maior. A mulher teria condições de unida comandar esse país, comandar essas cidades, comandar esses estados. Porque 57% da população brasileira é composta por mulheres. Então, não é coerente se você pegar a Câmara dos Deputados quantas mulheres têm? Se você pegar a Assembleia Legislativa, Prefeituras, Câmaras de Vereadores, é muito pouco. E eu te digo, quando a mulher se une, a mulher tem uma capacidade que, muitas vezes, os homens não têm. Até porque ela sabe melhor que o homem, não estou dizendo que o homem não saiba, mas pelo... Aquela coisa de ser mãe, de gerar nove meses um ente dentro dela. Ela tem aquela capacidade de conseguir unir com muita maior propriedade a emoção e a razão. Então, quando a gente senta e aqui a gente vê isso, sentamos às quatro para debater uma lei, nós não pensamos a professora Lussi, é do PDT, a professora Celita, é do PT, a professora... A doutora Deile é do PTB, a doutora Cida é do PTB. Não, nós pensamos em fazer aquilo em nome da comunidade. Porque, para nós, isso não foi o caso. Tanto que é a prova que quantas leis, e agora nós estamos defendendo junto, eu e a professora Celita, nós fizemos em conjunto. Nós sentamos para fazer em conjunto. A doutora Cida, quantas vezes a gente já não debateu junto. Então, nós temos a capacidade de deixar um pouco esse ranço de lado e sermos proativas em nome de uma política que venha realmente de encontro. E isso, não é que o homem não saiba fazer. Ele sabe. Eu, assim, não tenho problema com nenhum vereador aqui dentro, independente de ser situação oposição. Eu sento com vereadores do PT, eu sento com vereadores do PSDB, com todos, para a gente conversar sobre o que vem de melhor, para debater. Mas, às vezes, a gente vê assim, que um discurso mais ríspido numa tribuna acaba dando uma certa tremida nas relações. E a mulher dificilmente vai fazer isso. Então, nesse sentido, eu acho, eu penso, de coração, que se nós tivéssemos mais mulheres dentro da política, nós teríamos uma política mais igualitária e que traria uma melhor resposta à nossa sociedade. Vereador, a gente está um ano e meio dessa legislatura. Ainda temos dois anos e meio pela frente. Qual é a sua meta até o final da legislatura enquanto parlamentar? Sei que a senhora tem vários projetos em mente, não precisa abrir todos eles, mas qual é a sua meta como terminar o meu primeiro mandato dessa forma? Primeiro, terminar o meu primeiro mandato, meus quatro anos de mandato, o tempo que ele ia assim durar, é com a certeza que a minha passagem por aqui não foi em vão. Que eu contribuí com o crescimento de uma sociedade de Santa Maria. Esse é o maior objetivo. Claro que a gente tem, como você falou, alguns projetos. A gente tem algumas ideias. Nós temos agora já a nível de análise um projeto, uma PL, que vem de encontro à liberdade do morador poder identificar a sua rua. Porque hoje eu não posso comprar o material adequado, fazer uma placa e botar na minha rua. Com a lei a gente pretende que tenha um padrão, que tenha a cor, que seja tudo padronizado. Mas que você, Fabrício, morador do Monte Belo 2, que não tem identificação nenhuma, você possa, junto com os seus moradores, fazerem a placa e colocar. Porque hoje a gente vê muito assim, o Correio chega na casa do Fabrício e entrega aquele pilha de correspondência e o Fabrício conhece os moradores. Aí o Fabrício vai, final de semana, entrega pra outro. Porque o Correio não sabe onde entregar, mas sabe que o Fabrício é dono do estabelecimento pequenininho comercial, do botequinho que está ali. Então eu vou deixar no botequinho, todo mundo vai no botequinho. Então todo mundo vai pegar no botequinho. aí a gente bota muitas vezes em constrangimento um morador. Porque tu sabe identificar no envelope se é cobrança, se é multa, se é simplesmente uma carta. Ah, olha aqui, isso aqui é multa do Fabrício. O que o Fabrício não fazia? Tu acaba constrangendo o teu vizinho e o teu vizinho fica um tanto quanto constrangido. Agora, se nós tivermos as nossas ruas identificadas, o carteiro vai chegar correto na tua casa. Isso é um objetivo, isso é uma das poucas, das muitas coisas que nós ainda queremos fazer em nome de Santa Maria. Mas o principal é não vir em vão. Não vir simplesmente para estar dentro do meu gabinete assinando documento. Se você ver, eu não compactuo com os meus assessores ficarem lá dentro. O lugar deles é na rua. O lugar deles é estar procurando demanda ou estar fiscalizando o trabalho do executivo. Pô, não tem cabimento o que aconteceu e a gente sabe de você ir pintar um meio fio de uma calçada e pintar grama em vez do meio fio porque o mato estava alto. Pô, primeiro vamos limpar a calçada para depois limpar, para depois pintar. É dinheiro fora, é serviço fora, e é uma maneira também de dizer que a prefeitura não está fazendo nada. É um trabalho que acaba desgastando ainda mais o poder público. Com certeza. Vereadora Lúcia, a gente teria muito papo para ela frente ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. A senhora tem mais alguma consideração que gostaria de fazer? Só agradecer a vocês e dizer publicamente nesta casa nós conseguimos trabalhar sem o ranço da situação ou oposição. Todos que estão aqui, principalmente aqueles funcionários e aqueles cargos de confiança que estão aqui, estão todos, sem exceção, para servir ao vereador. Não, Fabrício, ao seu vereador. Não para servir a quem me indicou. Todos estão aqui para servir os 21 vereadores. E isso me deixa tranquila e feliz com o trabalho que estou fazendo. e dizer para os nossos telespectadores que nós estamos sempre abertas a qualquer sugestão, a qualquer solicitação e também a crítica, porque a crítica nos ajuda a corrigir os nossos erros. Tá certo. Obrigado pela presença mais uma vez, professora Lucie. E assim a gente encerra mais um retrato público. Nossa convidada de hoje foi a professora Lucie, a tia da moto e o retrato público que presta esse serviço de transparência, de informação sobre o mandato de cada parlamentar da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A gente volta numa próxima oportunidade e siga com a gente na nossa programação com a TV Câmara e a tela da cidadania. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho